Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, pra se ele continuar, beleza? E ela só vai continuar, galera, pra vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Então vamos fazer um trato, galera, esse vídeo tem que chegar a 4 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto logo em seguida Tipo assim, logo em seguida, pegou 4 mil likes, eu tô soltando o Boruto, demorou? E mais uma coisa que eu quero falar pra vocês, galera, o Izinho Reverso, ele abriu um canal, galera, assim O Izinho Reverso, sabe? O Izinho do I e tudo mais Então, ele abriu um canal, o Izinho Reverso, que ele vai ser meio que umas historinhas, tipo assim Uma historinha que não vai ser uma séria, ela sempre vai acabar no mesmo vídeo, tá ligado, galera? Então vai ser muito legal, eu participei hoje do primeiro vídeo do Izinho Reverso Então dá uma confundinha aqui no primeiro link da descrição, que é o canal dele, se inscreve lá, beleza? E, mano, dá um like lá pra ele, que é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, se inscreve no canal do Izinho Reverso, demorou? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, deixem o like e agora fiquem com o vídeo, valeu, falou E tchau! Ai, dia que não tem missão, eu fico o dia inteiro aqui deitado vendo um desenho Ai, meu Deus do céu, eu tô enjoado já de ficar aqui deitado sem fazer nada E só posso esse negócio na televisão Ai, que droga, viu? Ai, eu queria fazer alguma coisa Ai, meu Deus, e é o tio Sasuke, tá... Deixa eu desligar a TV, senão ele vai achar que eu tô vendo... Ô, de casa! Tô indo, calma aí, já vai! Deixa eu desligar a TV, senão ele vai achar que eu tava vendo televisão em vez de treinar, ele vai ficar bravo comigo Ai, hum... Oi, tio Sasuke! Eu tô te vendo aí Boruto O que foi? Vamos conversar Por quê? O que aconteceu? Ah, meu filho! Oi, Saruto! Oi, papai, tudo bem? Tá bem mesmo, Saruto? Eu tô, pai Só que... Ai, o tio Sasuke fala Ah, Boruto Então, o que você fez com o Saruto ontem? Eu não fiz nada, por quê? Eu falei que você podia treinar, mas não excedeu os limites dele Mas eu não ensinei nada pra deixar a chanela e atacar umas shurikens Ah, sim Então, o que que explica ele soltar um rasenga dentro da minha casa e dar a sarada e destruir tudo que é coisa? O que que ele fez? Destruiu tudo lá Destruiu janela, destruiu mesa, destruiu televisão, destruiu tudo Saruto! Por que você fez isso? Ah, pai, era parte do treinamento, desculpa Mas ele destruiu muito lá com o rasenga? Lógico, destruiu Então, que única pessoa que podia ensinar o rasenga pra ele, né? Não sou eu, tem mais gente que sabe fazer o rasenga na vila Saruto, quem foi que te ensinou o rasenga? Eu aprendi sozinho Mentira, sua cara de mentiroso isso aí É sério, tio Sasuke? Eu aprendi sozinho Eu conheço muito bem sua cara, é que nem quando o Boruto mentia pra mim quando criança Pode falar a verdade, vai É sério, vovô Sasuke? Saruto! Ai, vovô Sasuke Eu não vou tirar chocolate, não vou tirar chocolate Fala a verdade Foi o meu pai Saruto! Viu? Saruto! Chocolate comprou o desabafo do seu filho, viu? O que ele falou? Ai, mas por que você soltou dentro de casa, Saruto, um rasenga? Eu falei pra você só em batalha isso Ah, pai, eu queria treinar Pra você ficar orgulhoso de mim Mas eu já tô orgulhoso de você, filho Só de você saber fazer o rasenga com essa idade Tá, eu prometo não fazer mais Ah, e tio Sasuke O que? Ontem eu fui ensinar o rasenga pro meu filho Por que que ele sabe fazer o Shidori, já? Sarada deve ter ensinado, então Saruto, quem que te ensinou o famoso Shidori Que é o elemento do elemento raio Que só uma pessoa Não, 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 Boruto, então, né? Vamos falar dos Tsutsukis, né, Boruto? Não, vamos falar agora do Shidori Quem que te ensinou, filho, a fazer o Shidori? É, foi o vovô Sasuke Ah, então o seu avô te ensinou a fazer o Shidori Ei, já faz muito tempo que eu fiz isso Já sei fazer esse jutsu Ah, tá bom, Boruto Eu admito, eu ensinei ele a fazer o Shidori Mas é o essencial pra ele, entendeu? Ai, mas por que você veio me culpar, então Me julgar pro meu ensinado o rasenga pra ele? A gente tá kits agora Ai, tá bom Mas tio Sasuke, você viu o que ele consegue fazer? Consegue dominar o elemento raio E o elemento vento Sim, isso é muito impressionante Vamos testar o que mais ele consegue fazer? Eu quero lutar contra você, Saruto Lutar, pai? O... O Saruto disse Que ele nem precisou de muito esforço Pra conseguir o rasenga É verdade isso? É, mas eu ainda prefiro o rasenga Ah, mas eu falei do rasenga, não do Shidori Tá escutando errado, filho? Mas o rasenga ele é mais forte Então, que tal... É lógico que o rasenga é mais forte, né filhão? Ô Neto, por que você não funde os dois poderes E faz os dois ao mesmo tempo? Você fala um rasen Shidori? Sim Será que é possível? Eu acho que é isso que a gente tem que treinar ele, ô Boruto É verdade Então vamos... Filho, você vai lutar contra mim Vem aqui fora Porque se eu lutar aqui dentro de casa Acho que meu pai me mata Ai, meu Deus do céu Tá Agora eu quero ver toda a sua força, filho Você vai lutar contra mim, vai Ai, pai Tá bom Tá Vem me dar um soco muito forte, filho Oi Nossa Ele conseguiu me tirar do lugar, tio Sasuke Você tá usando teu chakra ao máximo? Não, eu tava com ele ativado Saru, agora você vai dar um soco muito forte no seu tio Sasuke Eu quero ver o seu soco mais forte, mais forte mesmo Finge que ele pegou todos os seus doces e ele não te devolveu Você fez isso comigo, tio Sasuke Você fez isso comigo, tio Sasuke Boruto Boruto, não, não, esse moleque Tio Sasuke, por que você pegou todos os meus doces? Desculpa, Saru Por que, Sasuke, eu vou te dar outro soco Netinho, Netinho Calma, calma, Netinho Por favor, não, 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 não Netinho Por que que você pegou os meus doces? Não, não, não Para, para, para Para Ele tá brincando, filho Eu não vou te dar chocolate mais Ele tá brincando, filho Ele tá brincando, filho Você vai me desafiar? Sério isso? Não, não, não Deixa meu pai dar um rasinho em mim Ah, então é bom você não falar Senão eu não vou deixar você mais se alistar na polícia de Konoha Tá, agora eu vou te dar, filho Um rasenga bem forte Quero ver se você aguenta Pode ir? Pode, pai Quero ver se você aguenta o meu rasenga em você Então vai Três Dois Um e Rasenga Rasenga Agora meu pai Quero ver o seu rasenga Tá, filho Eu vou te jogar uma rasenga forte em você, tá bom? Eu também Vou jogar um rasenga muito forte em você, pai Então vai Vamos ver se Esse rasenga não é perigoso destruir Konoha, não Tio Saski Vai Eu quero ver se vocês conseguem Ai, eu tô com medo Tá, eu não vou dar tão forte Mas vamos lá Três Dois Um e Vai, vai, vai Rasenga Rasenga Ah, filho Se você não for Não for, então vai Mais um Mais um é forte Vai Vai Três Dois Um e Ah Rasenga Hum, então você aguentou essa força também, filho É, aguentei Então eu quero ver esse rasenga, então Se você vai aguentar esse Eu tô vendo com o meu sharingan isso Tá muito forte Vamos ver, filhão Se você aguenta esse Ah Ah Rasenga Ah Meu Meu Deus Filho Filho Filho, você tá bem, filho? Só um minutinho Você tá bem, filho? Só um minutinho Você tá bem? Nossa, pai Que rasenga legal Ai, meu Deus Eu quero fazer também, pai Deixa a força Uhul Meu Deus Nossa Não fez nem Meu Deus Não te machucou, não, filho? Não, pai Só me jogou um pouquinho pra cima Esse rasenga e o Sasuke Era pra ter Tipo, esse rasenga eu mataria Eu acho que o Orotimaru Eu acho que mataria ele Sim Esse garoto tá muito poderoso Não fez nada em você, filho Não Eu quero fazer também Meu Deus, tio Sasuke Eu tô com medo Vem cá, Boruto Boruto, vem cá, rabudão Fica aí, filho Fica aí O quê? Eu tô com medo que esse garoto Deve ter o poder da Kaguya Será, tio Sasuke? Talvez ele tenha Não, a gente tem que tomar cuidado com ele A gente tem que estudar ele Mas pelo menos ele tá com a gente agora, né, tio Sasuke? Sim Então, isso mesmo Então, vamos continuar o treinamento dele Que ele vai ser muito bom, Miguel Falei pra você? Vai ser mesmo Será que ele consegue abrir o terceiro olho? Ai, não sei Olha lá ele brincando com o Rasenga Mas tá, vamos continuar o treinamento dele então, tio Sasuke Tudo bem